Os motoristas de aplicativos têm sido mais roubados, furtados, também sendo vítimas de estelionatos em Minas Gerais. Os dados são preocupantes e eu mostro pra você agora na tela do Alerta. Ana Lúcia já sofreu um assalto enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. Foi em 2021, em uma viagem do bairro Manuel Honório, com parada em Vila Ideal e término no Progresso, em Juiz de Fora. Entrou um indivíduo na frente e o de trás correu, pra trás do meu banco, abaixou o corpo e dali eu já notei que era um assalto. O tempo inteiro foi muito tenso, mas eu fui conversando com o passageiro do lado. Ana Lúcia registrou a ocorrência. O carro foi encontrado no bairro Alto do Santa Rita. Quando eu fui assaltada, a polícia mesmo entrou em contato com o aplicativo da 99. Pedindo dados do passageiro e falaram só sob ordem judicial. Negaram e até hoje nunca procuraram nem saber. Elenilson quase foi assaltado. Foi em 2023, em uma viagem do bairro Passos para a Vila Esperança. De acordo com o motorista, ele percebeu a tentativa pelo comportamento do casal que estava no carro. Os dois teriam perguntado se ele tinha feito bastante corrida e se reagia a assaltos. No final da corrida, quando eu pergunto pra ele aonde ele iria ficar acenando o local que ele iria parar, ele mandou seguir um pouco pra frente e ao descer do carro ele entrou exatamente nesse beco onde você entra, de um beco que você vira, entra pra dentro da Vila Esperança e não tem como retornar, que seria uma rota de fuga dele. Ocorrências de roubos, furtos e estelionatos, tendo como vítimas motoristas de aplicativo, aumentaram 34% de 2022 para 2023 em Minas Gerais, segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Entre janeiro e maio de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, aumentou 14%. Uma diferença de 233 ocorrências. Esse motorista de aplicativo, que não quis se identificar, reclama da falta de segurança. Cada solicitação de corrida é uma análise que a gente tem 5 segundos pra fazer. Dependendo de onde você está, de onde chama ou pra onde vai, se for um lugar que tem um índice de criminalidade alto ou um lugar sabidamente deserto, a gente evita de ir. Gravar áudio do usuário e as imagens durante a corrida, segundo o motorista, não inibe a ação dos criminosos. Além disso, é possível burlar o cadastro no aplicativo. A gente não vê isso como um inibidor de nada, porque até hoje a gente vê por aí nas mídias os próprios assaltantes gravando os próprios roubos, os próprios assaltos, o dia a dia deles, como é. Então, não vejo isso como uma forma de deixar ninguém seguro, até porque não tem segurança nenhuma em meu roubo ser gravado e ficar por isso mesmo. Hoje em dia, a pessoa pode, porque é tudo feito pela via digital, ela pode conseguir a documentação de alguém de uma maneira ilícita, ir até o aplicativo e fazer uma conta, não tem quase que meio de garantir que a pessoa que você está pegando é aquela pessoa do aplicativo. Então, no caso, não tem nem como a gente saber se a pessoa que praticou o roubo era a dona da conta. É complicado, né? Aí você fica naquela situação de insegurança, de incerteza. Todo mundo sabe que a evolução, principalmente na mobilidade urbana, facilitou para muita gente, mas pessoas de má índole, infelizmente, utilizam-se desse método para aplicar golpes, para fazer furto, para roubar os motoristas, que trabalham com essa incerteza, com essa insegurança, com essa sensação. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que pegar, é a forma que tem. Muitas pessoas precisam até mesmo para fazer o tipo de trabalho. Fazem locação do veículo, então já tem um custo de locação, tem o custo do combustível, as taxas, os impostos, já começa trabalhando, pagando para trabalhar. E ainda, quando assume o volante, tem a insegurança, a certeza, se volta para casa, se não volta, se vai ser ameaçado de alguma maneira, é complicado. Está aumentando esse tipo de ocorrência. E a gente tem cobrado poder público, situações, ações preventivas, que a polícia militar também tenha esse olhar diferenciado. Tinha aquele para-pedro, aquela operação nos táxis, de vez em quando, chegava em juiz de fora, era táxi, pum, parava, táxi, pum, parava. Talvez alguma coisa voltada para o transporte público e também para essa situação do transporte por aplicativo. Alguma situação tem que ser feita para trazer a esses motoristas dignidade também na hora de trabalhar. Se você trabalhar com incerteza, com insegurança, eu vou te falar, atrapalha até na produtividade.